Mas hoje, ao vivo, a gente pensou numa pauta muito legal que é a cara do verão também. O que acontece nessa época do ano? A doutora pode explicar melhor do que eu. Mas ar-condicionado, entre sai, sai da piscina, fica exposto ali a uma temperatura diferente, às vezes a piscina tá gelada, depois você entra no ar quente, enfim. O que acontece? Gripes, ouvido, nariz e garganta prejudicados. Eu aprendi uma vez com o pediatra do João, vou até te contar, vou cumprimentar a doutora Maura Neves. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Que é otorrino-laringologista. Doutora, aprendi com o pediatra do meu filho, ele disse. O que criança tem? Problemas de ouvido, nariz e garganta. Sim. Então esse é o universo que ronda aí o mundo das mamães. E os adultos também, porque chega nessa época do ano, os adultos também correm mais riscos, né? Quando a gente envolve ouvido, nariz e garganta. Isso, exatamente. Todo mundo fica envolvido, na verdade. Pode pegar dos filhos, pode pegar dos sobrinhos, ou pode ele mesmo pegar de uma maneira independente. Então não é só porque é crescidinho que não tem problema. O pediatra não tá certo. O pediatra tá certo. A gente tem alguns mitos e verdades pra passar pra vocês. Mas antes te pergunto, o que acontece nesse período? É esse lance mesmo de mudanças de temperatura, de estar de repente num ambiente quente, você entra num ar-condicionado gelado. É isso que dá uma mudada? E muitas vezes a gente fica doente com mais facilidade no verão? Exatamente, é isso mesmo. Na verdade, quando a gente fica num ambiente muito quente, tudo que é extremo de temperatura acaba atrapalhando. Então, mesmo extremo pro calor ou extremo pro frio. Então, no caso, agora no verão, que a gente tem um extremo de temperatura, então estava muito quente. E estando muito quente, você usa mais ar-condicionado. Então, o ar do ar-condicionado, ele é mais frio e seco. Então, se você está num ambiente do verão, que é quente e úmido, e você vai pro ambiente do ar-condicionado, que é frio e seco, você solicita do seu sistema respiratório uma adaptação rápida, tá? Porque o sistema respiratório, ele adapta aquilo que a gente precisa respirar. Então, ele umedece o ar, filtra e aquece o ar. Então, se esse ar estava a 30 graus e de repente a gente sai e entra na fila do banco, que está a 18 graus, 20 graus, ele tem que fazer essa adaptação rápida daquele ar inalado. E isso acaba gerando uma pequena inflamação. Se circular um vírus, alguma coisa, você pode ter uma susceptibilidade de pegar ainda uma gripe ou resfriado, alguma coisa assim. Então, eu começo com o mito que não está aqui, mas tem a ver com esse assunto. Então, chegar num ambiente gelado, colocar o casaquinho na criança ou vestir o casaquinho, vai dizer nada. Não, nesse ponto... Não, não para o sistema respiratório de uma maneira mais imediata, entendeu? Seria o negócio, você teria que pôr o inalador, mas como isso não dá, não dá. Então, assim, a gente acaba orientando algumas coisas para os pacientes para proteger dessas mudanças bruscas. Porque não é só a fila do banco, é o shopping, é o cinema, o restaurante, qualquer lugar que a gente vai, vai estar aclimatizado. Então, tentar fazer algumas medidas, por exemplo, o uso do soro fisiológico. Você vai hidratar o nariz, você vai remover aquelas partículas inaladas que são nocivas, você ajuda a mucosa nasol a ficar um pouco mais umedecida. Então, ela umedece melhor o ar que entra. Então, são medidas que a gente pode fazer e que tornam a vida um pouco mais segura, vamos dizer assim. Muito bom. Então, vai servir para a gente não sentir o frio colocar o casaquinho. Mas, nesse caso, da parte respiratória acabando ajudando muito. Vamos colocar o primeiro mito ou verdade na tela, então. Olha lá. Mito ou verdade? Ficar muito tempo na água do mar pode causar dor de ouvido? E aí, doutora, mito ou verdade? Verdade. Verdade? Verdade. Na água do mar? Água do mar. Que pena. Na verdade, é. Verdade. Então, mas na verdade, o que acontece? É qualquer tipo de água, da piscina também. Então, se a gente for ver, eu vou explicar para vocês o que acontece. Então, aqui, ó. Se a gente vem aqui, esse é o nosso ouvido. Tá. Tá? Então, quando a gente tira aqui, a gente consegue ver aquele espaço que todo mundo gosta de enfiar cotonete. Canal auditivo. Que é esse espaço que vem até aqui, ó, o tímpano. Tá. Tá bom? Então, esse espaço que acontece. Se você fica muito tempo na água, Carol, entra a água. Tá. Nessa orelha, nesse espacinho. Esta pele do canal, ela é muito fina e delicada. Então, ela é tão fina quanto a pele da pálpebra. Então, ela vai ficar úmida. Fica úmida. Fica úmida. E a pele úmida, ela perde essa capacidade de defesa. Porque ela perde aquela gordura que a protege. Tá? Então, é a umidade, na verdade, que gera o quadro inflamatório. Ele facilita que um germe entre, porque você não tem mais a sua camada de defesa. Então, assim, quando tá 30 graus, verão, férias, ninguém vai ficar pouco tempo na água, né? A gente fica de molho, né? E aí, isso é mergulhando, umedecendo essa região. Exatamente. Então, é a umidade excessiva nessa região que causa essa... que facilita essa infecção. E aí, a gente junta o fator. Tá molhado. Final do dia, o que que a pessoa vai fazer? Ai, tá com água no ouvido. Tá com água, fica pulando. Pula, chacoalha. Ou pega uma haste flexível. E aí, coloca aqui no canal e vai secar, enfiando a haste até aqui no fundo. E vai dar aquela coçadinha que todo mundo gosta. Ai, meu Deus. E aí, aquela pele que tá fininha, úmida e sensível, você ainda vai e raspa ela. Então, aí que você tem um germe que pode entrar. Então, são dois fatores que aí você tem uma facilidade muito maior. Tá. E o que que a gente deve fazer? Porque, por exemplo, conseguir tirar a criançada da piscina é muito difícil. Impossível. Porque eu acho que nós adultos até nos controlamos. Eu não vou ficar mergulhando muito, toma um pouco de sol, entra e sai, mas as crianças ficam mergulhando. Ficam. E tal, né? E aí, por isso que... e até o pânico, porque a dor de ouvido é um negócio complicado. E vai doer três da manhã, né? Sempre de madrugada. Sempre de madrugada. Sempre de madrugada, né? Então, assim, ninguém quer tirar as crianças da piscina, do mar. Eu acho que a gente tem algumas medidas, como eu falei antes, pra gente contornar essa situação. Então, a primeira coisa. No final do dia, toma um banho gostoso e tal. Enxuga a orelha do lado de fora o máximo que conseguir com a toalha. Tá. Um dedo envolto na toalha, chacoalha bem, abre bem essa pontinha aqui do canal, que é essa pontinha aqui da entrada do ouvido, tá? Você tira essa parte da frente, ó, que é essa cartilagenzinha daqui, ó, essa cartilagem. Empurra, dá uma chacoalhadinha, tá? Que a água do canal acaba escorrendo pra fora. Uma outra alternativa que eu sugiro pros pacientes é secador de cabelo. Sério? Sério. Secador de cabelo, às vezes a criança pequenininha não vai dormir com o cabelo molhado. Não. Você dá aquela secadinha no cabelo da criança. E aí você mira ao longe, tá? Mantendo uma distância grande, 50 centímetros até, às vezes um pouco mais. Então, não é pra colocar o secador colado na orelha. Mas numa temperatura fria ou morna pra fria, ok? Pra você ajudar a secar dentro do canal auditivo também. Então, são alguns truques que a gente ensina pros pacientes. Pra evitar que fique muito úmido. Por quê, gente? Dia seguinte vai ter de novo... A dor de ouvido. Não, vai ter de novo o mergulho. Então, esse é o objetivo de ter os 10, 15 dias das férias e não ter a dor de ouvido no final do período. Muito bom saber disso. Eu pensei que entrava água, que daí tinha que sair a água. Não pode pingar nada não, né? Então, Carol, a gente pode pingar alguma coisa e entra água por quê? Se você for olhar aqui, a gente percebe que o canal, ele não é reto. O canal auditivo, ele tem uma curvinha. Tem algumas pessoas que tem essa curva mais acentuada e tem outras pessoas que tem o canal mais retificado. Então, o que acontece é que você faz uma poça de água próximo do tímpano aqui. E aí, por isso que a pessoa pula e a água não sai. Entendi. Entendeu? Então, pra pingar, o que eu sugiro em último caso, se o secador não funcionou, tá? Se a toalha não funcionou, é pingar uma gota, uma gotinha de álcool a 70%. Tá. Tá? Uma gotinha. Porque o álcool, se você passar na pele, ele seca, certo? Certo. Então, se tem uma gota de água lá, ele vai misturar. E vai? Fazer aquela água evaporar. Entendi. Tá? Não é pra pingar o vidro todo, gente, pelo amor de Deus. Uma gotinha. Uma gotinha só. Tá. Por favor. Normalmente. É. Muito bom. Boa dica, hein? Meninas, quem já teve filho com dor de ouvido, sabe a aflição. Vamos pra próxima. Mito ou verdade? Viajar de avião gripado pode também dar dor de ouvido. E aí? Mito ou verdade? Carimbão na tela? Verdade. Verdade? Puxa vida, eu não acredito. Verdade. Você pode chegar num lugar e começar uma dor de ouvido. Pode. Aí, na verdade, por que que acontece? Então, muitos pacientes até já sabem disso. Falam, ai, doutora, o que que eu posso tomar? Porque eu vou viajar e eu tô muito gripado. Então, o nariz entupido, ele faz com que a compensação num voo fique difícil. Então, se você, mesmo que você tome um líquido, um máscara, um chiclete, você não consegue jogar o ar pra dentro do ouvido porque o nariz está congestionado. Tá. Tá. Então, é aquela sensação que você tá, tá tudo entupido. Exato, você já tá entupido aqui. Aí, você vai no voo e entope o ouvido porque sempre o ouvido tampa no voo. Só que a gente toma água ou máscara um chiclete ou engole a saliva. Tem gente que até faz aquela manobra de assoprar, assim, que chama valsalva. Então, isso vai destampar o ouvido. Se o nariz tá tampado, você vai ter mais dificuldade de fazer isso. E se tá tampado e tem uma secreção no nariz, quando você faz essa manobra, a secreção vai pra dentro dos ouvidos. E aí, quando você chega lá no voo, você já tem o ouvido um pouco mais tampado com uma inflamação. Puxa, migra, migra, secreção. Exatamente, por conta da tuba auditiva, que é essa estrutura aqui, ó. Tá. Tá? Ela comunica o ouvido com o nariz, com esta região aqui do nariz, olha. Entendi. Por isso que tá tudo ligado. Com o fundo do nosso nariz, exatamente. Ouvido, nariz e garganta. Ouvido, nariz e garganta. Mas, doutora, me conta uma coisa. É a mesma ideia e sensação quando tá subindo a serra, coisa e tal, que também tá essa parte entupida aí? Também pode acontecer. Porém, na serra, você controla mais a velocidade de subida. Então, se alguém tá com dor de ouvida no carro, o que você pode fazer? Às vezes, parar no meio da viagem, espera um pouco, toma uma água, vê se o ouvido consegue compensar, pra depois você continuar subindo a altitude ou descendo. Porque é na subida ou na descida. No avião, aí você não pode falar pro piloto, não vai ter como. Então, no avião é um pouco mais difícil, mas fica mais perigoso mesmo. Então, viajar gripado não é o ideal. Pode dar até dor de ouvido durante o voo, né? Porque a pessoa não consegue compensar, então pode ter dor de ouvido. Então, às vezes, quando a criança viaja, a gente vai com as crianças, a criança não tá respirando muito bem, tá com a rinite atacada, né? Como todo mundo fala, ou resfriado, pode ter dor de ouvido. Nossa, hoje eu estou descobrindo. Desculpa, gente. É assim. Mas é verdade. Mas estão aí as dicas pra gente aprender, tentar prevenir e saber o que tá acontecendo. Daqui a pouquinho, perguntinha do público. Vamos lá. Mais um mito ou verdade na tela, ouvido, nariz e garganta. E, gente, tudo que a gente tem, olha lá. Nadar em piscina clorada não faz mal para o sistema respiratório. Isso é mito ou é verdade? Não faz mal. É mito. É mito? Faz mal. Faz mal. Faz mal. Mito na tela. Você tá brincando, doutora. Não. Na verdade, é assim. O que seria melhor pra gente, pra prática do esporte aquático? Uma piscina sem cloro. Tá. Tá. Por quê? Não é a água clorada que faz o mal. Também ela é irritante pro sistema respiratório. Porém, aqueles vapores de cloro que são eliminados no ambiente da piscina, quando você inala isso, Carol, ele é muito irritante pro sistema respiratório. Por isso que tantos professores de natação por aí tem tanta rinite. O nariz tá sempre tampado. Porque depois de um período de exposição, você acaba desenvolvendo um quadro de sensibilidade respiratória por conta disso. Puxa, tá? Vira crônico, vai. Fica crônico, exatamente. E a gente se expor a isso também pode dar um problema respiratório. Por quê? Mesmo que faça aula duas vezes por semana. Isso pode piorar ou agravar uma rinite. As crianças que são menores, que vão começar a aula de natação, nossa, então não vou levar meu filho na piscina. A gente, às vezes, tem que pôr na balança o quanto de infecções que a criança tem e o quanto que vai trazer benefício a aula de natação. A aula de natação, gente, é fantástico. Eu defendo... É o número um, né? É o número um. Aprender a nadar é muito legal, ajuda a coordenação motora. Então, eu não... E salva a vida, né? Muito. Eu não sou nada contra a aula de natação, veja bem. Mas assim, a piscina clorada, se você já tem uma sensibilidade respiratória, ela pode te agravar. Aí, o que que a gente faz? Então, são as mesmas dicas. Puxa, Maura, então vai piorar o meu filho? Vai me piorar? Eu tenho rinite, eu tenho asma. Me falaram pra fazer exercício respiratório, então eu vou piorar? Calma, a gente pode fazer um teste. Se você começar a ter mais crises, conforme você faz essas exposições, a gente interrompe. Porém, sempre tem alguma coisa que a gente pode tentar contornar. O sorinho seria uma boa... Isso, exatamente, Carol, perfeito. Você já... É sempre soro. É sempre soro. Por quê? Porque entrou algum irritante dentro do nariz que vai causar uma inflamação. Então, o que que a gente tem que fazer? Ajudar o organismo a se livrar desse irritante. Então, você sai da piscina, você vai tomar um banho pra tirar o cloro da pele. Certo? Então, a gente vai jogar o sorinho no nariz pra tirar aquele irritante que você inalou. Tá? Então, normalmente, isso já ajuda muito a minimizar os efeitos que vêm na sequência. Tá bom? Muito bom. Não sara, mas ajuda bastante. Muito, muito bom. Sorinho, de novo. Tá aí. Eu não, eu tô só... É uma aula isso aqui. Uma aula de vida. Uma aula para as mamães, inclusive. Dando dicas. O período, é, o período, ainda mais no verão e o lance da natação, que é uma coisa importantíssima. É. Olha lá, mito ou verdade, gente? Sangramento nasal não piora no verão. Aliás, vamos entender o que vai iniciar um sangramento nasal. Isso é mito ou é verdade? Então, isso é mito, ele piora no verão. Piora sim, então. Piora. A gente tem, como sempre, tudo no sistema respiratório é dependente de extremos de temperatura. Tá. Então, ou um verão muito quente, ou um inverno frio e seco, você vai ter um extremo de temperatura e isso causa inflamação no nariz. E aí, você pode ter um sangramento. Tá. Tá? Onde é que sangra? Então, aqui de novo, vamos lá. O que é que sangra? É, o que faz? Então, assim, quando o ar entra, então esse aqui é o nosso nariz de lado, gente, pra vocês entenderem. Então, o ar entra, isso aqui é uma narinha só, tá? Então, entra por uma narina o ar, ok? Certo? E aí, o ar entra por essa narina. Se eu for ver como é que é essa narina lá por dentro, a gente tem aqui. Ela é assim. Então, o ar passa e vem aqui pro fundo, vem vindo, vem vindo, vem aqui no fundo. Pra dividir o nariz, a gente tem o septo nasal, tá? Todos os vasos sanguíneos ficam nesta região aqui. Pra quê? Porque quando o ar entra no nariz, ele já tem uma superfície grande pra aquecer esse ar. Tá? Então, e o ar vem da onde? Do sangue, ok? Então, se aqui tá muito calor, esse vaso dilata. Todo mundo incha no verão, certo? Porque fica com o pé mais inchado por causa do calor, certo? Então, aqui também o vasinho fica mais inchado. Com o calor, isso pode, às vezes, uma casquinha, alguma coisa, bater o dedinho aqui, sangrou. Rompeu. Rompeu o vasinho. Tá? Machucadinho. É. E esse vasinho sangra, todo mundo fala, nossa doutora, mas sangra tanto. Pois é. Sangra bastante porque ele tá muito próximo do coração, essa região. Então, vem com muita pressão. É muito vascularizada. Exatamente. Tem muitos vasos sanguíneos. Por isso que levar, de repente, um soco no nariz... Sangra tanto. Sangra muito. A boa notícia é que os sangramentos nasais, na maioria das vezes, são autolimitados. Ou seja, eles param sozinhos. Então, depois de um tempo, se você apertar, ou como na figura, né? Colocar um tampãozinho aqui, dar uma apertadinha no nariz, esperar um pouco, isso é suficiente pra controlar o sangramento. Então, três a cinco minutos, normalmente, para. E se tiver no solão, vai pra uma região mais fria. Com uma sombra, alguma coisa assim. Um gelinho ajuda? Muito. Colocar um gelinho assim? Muito. Pocinha de gelo. Tá aí. Tem mais uma, né, Glauça? Ah lá, tem mais dois. Mitos ou verdade? Daqui a pouquinho, perguntinha do público. Na tela. Mascar chiclete ou beber água ajuda a evitar dor de ouvido no avião. A gente comentou rapidamente, isso é mito ou verdade? Isso é verdade. E é muito bom. E é bom. Tá? Então, chiclete ou uma balinha. Então, você ativa a saída de saliva, você ativa essa estrutura da tuba auditiva e ela consegue abrir de uma maneira mais rápida e fazer entrada de ar dentro do ouvido. Então, compensa a pressão, diminui a dor. E o boce já é a mesma coisa? A mesma coisa. Porque você traciona essa mesma musculatura daqui que abre a tuba auditiva. Tá. Mamães que estiverem com bebês, por exemplo, podem, não vou dar chiclete, né, gente? Dar a mamadeira, tá? Ou dar o peito, tá? Porque o ato de sugar também ativa essa estrutura, compensa a pressão e para a dor. Que legal. Tive a experiência de fazer isso uma vez, deu certo. Dá certo, né? Dá certo. Funciona. Interessante, quando tá subindo, né? Quando tá subindo. Ou quando pousa, que desce muito rápido também, são as variações. Mas, normalmente, a dor é mais intensa na decolagem. Muito bom. Próxima perguntinha. Mito ou verdade na tela? Quem escreveu pra gente? Ó, quem escreveu pra gente é ótimo. A pergunta selecionada. Rinite só taca no inverno. Ah, mito ou verdade? Mito. Mito. Quem tem rinite todo dia, toda hora, é hora de ter rinite. A rinite, ela pode ter. Nossa, como isso atrapalha, doutora. Todos os ites, né? É, que a gente desculpa. Meu Deus. Aqui em São Paulo, os ites, eles são predominantes. Tudo da minha área, tá tudo atrapalhando. Em São Paulo, a gente não é assim também, né? Os constórios tá cheios, né, doutora? Não, mas nessa época, é aquele lance dos extremos, muito calor e muito frio. É. E especialmente quando tá assim, muito calor de manhã ou que esquenta muito durante o dia e depois a temperatura cai bruscamente no final do dia. Ou seja, você teve aquela temperatura muito elástica durante o dia. Então, quem tem rinite também pode sofrer com isso. Fora, tá muito calor, você fica mais em ar-condicionado, você tem mais poluente. Quer dizer, tudo isso acaba juntando. Então, você não tem muito uma época pra ter uma crise mais importante. Lógico que no inverno a tendência é aumentada. Porém, não é restrito a isso. Pode ser no verão, pode ser em qualquer outra estação do ano. E tá diretamente ligada a uma parte alérgica? Sim, você tem uma parte alérgica que é uma sensibilidade do próprio organismo, que está relacionado. Então, a pessoa vai ter contato com pó que ela é alérgica. Aí você vai começar. Ah, fui pra praia e tá calor, porque na praia melhora. Mas você entra naquela casa que tá úmida com bolor, gente. Vai ter um quadro de alergia, tá? Então, é bem variável. E aqui em São Paulo, com essa mudança climática... Exatamente. Ataca. Então, a gente passou um período agora, acho que todo mundo acabou vendo, que foi um período de chuva. A gente tava aqui quase virando sapo. Aqui em São Paulo foi a melhor definição que eu ouvi. Estamos virando sapo. De tanta água que tinha. Estamos virando sapo. E agora abriu um sol, tá melhor. Que dia bonito, hein? Tá lindo. Hoje tá lindo. Mas, assim, muita umidade também vai gerar. Então, agora esquenta. E a gente vai. Então, é o clima. E a gente... Tem que aprender a viver nesse clima. A gente vive do jeito que a gente consegue. Vamos lá. E é tudo no final culpa nossa, a história e da natureza que o homem faz, que atinge e que daí a gente que paga o pato. Vamos lá. Quem escreveu pra gente? Três perguntinhas do tela, hein? Vai dar tempo. Olha lá. Primeira pergunta da Marina. Obrigada, lindona. Remédio pro nariz vicia? Pergunta linda. Eu sei que vocês adoram responderem isso, né, doutora? Como é que é? A gente tem alguns medicamentos e algumas coisas são vendidas até sem. A receitinha, a prescrição médica. Isso, exatamente. Todo mundo pode comprar. Tá aí o perigo, né? Exatamente, Carol. Você já sabe tudo. Não, menina. É que eu tenho marido e filho. Aí a gente fica ligada, né? Então, pra Mariana. Mariana, é o seguinte. Marina, Marina. Marina, desculpe, Marina. Alguns medicamentos viciam sim. Especialmente os medicamentos que tem vasoconstritor. Que são os medicamentos à base de nafazolina, oximetazolina, tá? Esses medicamentos causam dependência. Dificilmente algum colega médico prescreverá isso pra você utilizar, tá? Então, os medicamentos que são prescritos pelos médicos pra tratamento de rinite, especificamente, não são medicamentos que viciam. Então, tome cuidado com esses outros dois que tem esses princípios ativos que eu citei, tá bom? É uma dica pra quem tá viciado e largar o vício, que eu já ouvi, ir misturando um pouquinho do soro com o que, enfim, tem o vasoconstritor. E, enfim, porque o que eu entendo desse lance até do vício é que, assim, eu sei porque meu marido teve muito tempo e agora ele conseguiu... Conseguiu largar. Todo dia, antes de dormir, todo dia. Viajava, esquecia o negócio, pânico. Não dorme. Esse é o lance. Não dorme. Então, assim, ele foi uma tentativa, acabou dando certo. Isso pode ser alguma coisa, uma orientação mesmo dessa área médica? A gente, assim, alguns pacientes não tem nada assim, receita de bolo firmado, não tem nenhuma orientação médica pra que você... Se você fizer isso, vai dar certo, tá? Mas é um jeito de você reduzir a dose do medicamento que você aplica a cada momento. E se você fizer isso junto com o tratamento médico, a chance de sucesso é ainda maior, tá? Ah, então sempre tentar tirar esses medicamentos, gente. Não usa, não. Muito ruim. Muito ruim. Vamos pra uma perguntinha muito legal, que eu acho que é a realidade de todo mundo também. Vamos ver na tela. Márcia, obrigada. O fone de ouvido pode causar dor de ouvido, mesmo no volume baixo? E aí a gente aproveita e diz quais são os perigos. Como é que a gente utiliza esse fone de ouvido? Porque hoje é o que a gente mais encontra, o pessoal assistindo filmes no seu próprio tablet ou celular com o seu fone de ouvido. Então, o fone de ouvido, é interessante você ver o tipo do fone. Tem fone que vai ser mais gordinho, tem fone que vai entrar dentro do canal auditivo. Então, ele pode gerar dor não pelo volume que você tá utilizando, mas pelo formato do fone. Que ele pode machucar essa região da entrada do canal. Então, se começa a doer aqui, machuca a pele. Então, às vezes a dor é pelo fone de ouvido em si, tá? Em relação ao volume que você falou, Márcia, é o seguinte. Volumes acima de 80 decibel, tá? Elas podem gerar lesão auditiva no ouvido, quando por mais de 15 minutos ao dia, de uma maneira direta. Então, a dica que eu dou pros meus pacientes é assim, Carol. Se você tá com fone de ouvido e a pessoa que tá do teu lado ouve, tá muito alto. Entendi. Tá? Pra gente se ligar, tá? Agora, é. 80 decibel, mais ou menos, pras pessoas terem uma ideia. Ai, Maura, eu não sei quanto que é 80 decibel. 80 decibel é o barulho do trânsito na rua. Então, se você colocar acima do ruído do trânsito na rua, você tá um volume excessivo. E aí, você tem que tomar cuidado. Você tá andando na rua, ai, eu não tô ouvindo porque a rua tem muito barulho. E aí, você aumenta o volume do seu dispositivo, tá? Pra dar um volume maior pra você poder ouvir a música. Sim. E aí, esse tempo de exposição tem que cuidar. Porque senão, aí pode levar lesão auditiva mesmo. Agora, minha diretora tem uma dúvida interessante. E as pessoas que gostam de ouvir música, mesmo sem o fone, nas alturas? Mesma coisa. É a mesma coisa. Não é porque ele tá ali direcionado, enfim. Não é porque tá só aqui que a lesão vai ser maior. Então, shows, mesmo dentro do carro, casa de shows, espetáculo, mesmo ao ar livre, o volume elevado causa lesão auditiva. Isso tá determinado. Qualquer um dá um Google lá, volume, tempo de exposição e ruído, tem uma tabelinha. Então, é fácil de saber. Tá aí, então. Cuidado. E importante. É, que faz parte da nossa vida. Mais uma perguntinha do público na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente. Um beijo, Dani, obrigada. De quanto em quanto tempo devemos ir ao otorrino, então, fazer uma limpeza nos ouvidos? Como é que esse lance da limpeza é algo que a gente deve procurar uma limpeza ou não? Tem uma indicação pra gente fazer limpeza. É assim, a cera, ela é produzida nessa parte de fora do canal auditivo, tá? E ela fica restrita nessa parte daqui. E ela é a parte de gordura, a base de gordura. Então, ela faz essa camada de proteção nessa pele, tá? Algumas pessoas podem ter uma produção excessiva de cera, tá? E essa cera ficar endurecida. Nesse momento, a gente precisa remover. Tá. Tá? Nesse momento, na maioria das vezes, a pessoa nota uma redução auditiva. Então, a dica, Dani, a dica é, se você notou que há uma redução auditiva em algum momento, procure o seu médico pra ele olhar o seu ouvido e ver se há necessidade de remover. Não é toda a cera que está lá que deve ser removida, porque ela está lá pra proteger, tá? Então, não tire, não coloque ácido flexível, porque a hora que você colocar o cotonete aqui e a cera está aqui na bordinha, você empurra ela pro fundo e ela fica aqui presa perto do tímpano. E daí, pra gente tirar, isso realmente é bem mais difícil, tá bom? Então, procure o médico pra olhar pra ver se precisa tirar mesmo. Todo mundo vai lá e cutuca, né, doutora? Ah, gente, é. Esse é o... Todo mundo... É. Coceirinha no ouvido, né? É, não. E o mais engraçado foi que uma vez a gente descobriu, inclusive, isso aqui no programa, disseram, leia lá no pacote das hastes flexíveis. A gente acha que... A gente acha que... Está escrito. Não utilize... No canal auditivo externo. Podem virar o pacote de hastes flexíveis... Então, está escrito. Que está lá no seu banheiro, que eu sei que todo mundo tem um. E todo mundo compra pra isso, entendeu? Em letras miúdas está escrito. Que loucura. É. É pra fazer maquiagem, limpar o umbigo do nenê. Você vê? Tá? Limpar a volta da orelha aqui também pode, mas limpar o canal a gente não recomenda. Muito bom. Mais uma perguntinha do público da Tempo. Olha lá quem escreveu pra gente. Tatiana, obrigada. Quais os malefícios do ar-condicionado, então, ligado no quarto durante a noite? Pergunta linda, também tenho essa curiosidade, porque no verão, vamos combinar? Como é que a gente dorme? Então, Tatiana, é o seguinte. O ar-condicionado, durante a noite, ele vai secar esse ar ambiente em que você... Naquele ambiente que você vai dormir. Que você vai dormir com a porta fechada pro ar-condicionado funcionar. Então, aquele ambiente vai ficar fresco e frio. O problema não é o ar tão frio que você inala. O problema é inalar o ar seco durante a noite toda. Isso resseca o seu nariz e pode facilitar alguma rinite ou algum quadro de infecção. Dicas. Primeiro, soro fisiológico, tá? Segundo, você pode utilizar um umidificador nesse ambiente, em pequena quantidade, durante o sono, tá? E algumas pessoas falam, Mauro, e se eu colocar a bacia de água lá no quarto, funciona? Falou, olha, aquela superfície da bacia de água, até aquilo evaporar, vai demorar um pouco mais. Mas, você pode colocar também, ou uma toalha na cabeceira da cama, tá? Alguma coisa que libere umidade para o ar, tá certo? Pra evitar que o sistema respiratório fique tão comprometido. E de manhã, quando você levantar, lave o nariz com solução fisiológica novamente. Pra umedecer de novo aquela mucosa do nariz, tá bom? Porque tem muita gente, inclusive, que tem ar-condicionado no quarto das crianças. E que deixa a temperatura climatizada, até pra que a criança também tenha uma noite de sono não muito agitada. Com o calor. Então, poder pode, desde que tenha esses cuidados que você explicou, né? É uma sugestão, né? Porque se a criança for dormir a 30 graus também, ela não vai dormir. É muito difícil dormir com essa temperatura. Então, fica... A gente sugere essas medidas pra gente contornar. Quer dizer, a gente tem que dar dicas que eu penso que sejam factíveis no nosso dia a dia. Que a gente inclua. E não que me atrapalhe. Fala assim, a gente não pode usar ar-condicionado. Não tem como. Então, coloque alguma coisa ali, algum umidificador pequenininho. E aí, você liga o ar-condicionado, depois desliga durante a noite. E a gente vai melhorando a nossa função respiratória. Eu acho que é isso. Dá tempo pra mais uma, Glaucia? Mais uma na tela. Olha lá. Mito ou verdade? Não, desculpa, não é mais mito ou verdade. Débora, adorei. Ai, que foto linda. Beijinho. Sempre que entro na piscina, meu ouvido entope. É normal? É aquele lance que você explicou do vaporzinho ali? Da água. Então, Débora, talvez o seu canal, ele seja um pouco mais tortuoso. Talvez seja isso. Porque aí, a água fica represada, como eu mostrei aqui na imagem do esquema. Então, se a água faz um... Se você tem um canal mais, assim, angulado, o que não é anormal. Tem pessoas que têm assim, dessa maneira, tá bom? Então, a água pode ficar retida aqui mais perto do tímpano. E aí, você vai ter o ouvido entupido. Então, assim, pelo que eu vi, você nunca teve infecção por conta disso, pela sua pergunta. Então, é assim, mexe no canal, vira a cabeça de lado, tira a água, usa o secador e, em última instância, pinga uma gotinha de álcool ali no final. Mas ficar meio tampado porque entrou água, pode acontecer sim. Tá bom? Doutora, você explica pra gente como a gente faz o uso, assim, essa lavagem, até com o soro? Porque existem algumas alternativas hoje, né? Isso. Tem o sorinho de jato, aquele jato menorzinho e tal. Tem os sprays. Os sprayzinhos. Aí tem aquele de jato longo, que eu acho que pra adulto é fantástico. Que é uma garrafinha, um aerosol, né? Que lava, que é uma loucura. E há pouco tempo eu descobri um negócio, que é um borrifadorzinho, não sei se o pessoal de casa já viu, de plástico, que você põe num lado da narina e sai do outro. Tá. Que eu achei mais fantástico ainda, mas criança pra fazer é mais complicado. É. Mas pros adultos, gente, é um negócio que, porque eu tenho e eu trabalho com voz, eu trabalho no ar-condicionado, na luz. Então, eu penso muito nisso. É fantástico. É, assim, como que a gente encontra o ideal pra manter aí uma limpeza e, claro, a parte saudável, né, do nosso dia também, de lavar o nariz? É assim, Carol, a gente tem nisso a resposta, eu posso te dar uma resposta bem científica, tá? Então, assim, de estudo científico, e a gente tem muitos publicados, o melhor mecanismo que a gente teria, então o mais sugestivo, seria essa garrafinha que você falou. A gente chama essa garrafinha, parece um squeeze bottle, né? Você aperta a garrafinha e ela joga o soro pra dentro do nariz, tá? Ela não é, a gente não tem ela aqui no Brasil, mas ela é facilmente importável, tá? Tem bastante fora, nos Estados Unidos tem bastante, tá? Então, ela é muito bacana porque você joga o soro de um lado e sai do outro, tá? Esse é o melhor que a gente tem, é o que a gente tem mais evidência científica. Porém, pra muitas pessoas, isso não dá. Falar, ah, doutora Maura, falar um negócio que não tem no Brasil, não adianta. É verdade. Então, agora eu vou falando o que a gente tem aqui no Brasil. Então, a Carol, você me perguntou, o qual que é melhor? Eu acho que o melhor mecanismo é aquele que a pessoa se adapta e que ela vai fazer. Não adianta o médico chegar lá e falar assim, olha, você tem que lavar assim, 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 você não conseguir, tá? Então, assim, pra uma criança menor, a gente recomenda os sprays, que tem um volume um pouquinho menor, tá? Às vezes é mais fácil de adaptar. Agora, a salina, que vem de garrafa, aquele de aerosol, tá? Ele é, dentro que a gente tem aqui, ele lava muito bem e funciona muito bem. O mecanismo que você utilizar, eu acho que é um mecanismo que você se adapta. O importante é que você realize de alguma maneira. É o padrão ouro aí na lavagem do que a gente tem aqui no Brasil. São as garrafinhas. São as garrafas, mas depende. Às vezes você não vai conseguir usar isso pra uma criança muito pequena. Então, você vai utilizar o spray naquele momento, da criança menor. Quando a criança for maior, você já consegue lavar de uma maneira mais eficaz, tá? Então, depende muito do momento, depende do que você se adapta. Eu acho que... Muito bom. E procure um médico, se você tem dúvida, procure um pediatra ou procure um otorrino. Ele vai te ajudar mesmo a utilizar o mecanismo mais adequado pra criança e pra você mesmo, tá? E olha, é linda a pauta, doutora, só posso agradecer. E essa especialidade de vocês é uma coisa tão fantástica. Fantástica quando a gente tá falando, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma pauta de adenoide, porque o que a gente vai descobrindo e eu conversando com outras mães, uma coisa tão interessante, gente. Às vezes as crianças... E aí eu vou dizer como um alerta meu e que a gente pode trazer isso pra uma pauta. As crianças que não estão comendo bem e não estão crescendo como deveriam... Vai, não tô aí! Às vezes é porque não tá respirando bem mesmo. Porque o hormônio do crescimento é produzido à noite e se a criança tem um sono não, não renha, aquela história, se ela fica muito agitada à noite, ela pode, né? Exatamente. Eu ouvi um caso há pouco tempo, então, ó, eu fico até arrepiada, porque esse assunto, gente, parabéns, a especialidade de vocês é fantástica. Obrigada, obrigada, gente. Os pediatras são maravilhosos, mas você, eu tô rindo, laringologista, pediatra. Você também cuida de criança, né? Cuido, cuido muito de criança, gosto bastante delas. Então, alerta. Deixa eu passar pra vocês o seguinte, quem quiser saber mais, pode entrar no Instagram e seguir. Arroba Medprimos, arroba Medprimos, tudo junto já encontra o seu trabalho. Exatamente, muito obrigada, gente. Muito obrigada, eu te agradeço. Muito obrigada. Porque foi uma linda pauta. Chegaram várias dúvidas, depois você pode responder. Respondo sim, claro sim. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigado.